No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, vamos falar de Di Maria agora, exatamente o nome que está sendo muito cogitado aqui no Brasil após o jogador ter recebido a ameaça para a sua família. E agora vamos falar qual foi o desfecho, como é que está sendo o desfecho dessa história, o que o Di Maria está decidindo, vai vir para o Brasil, vai ir mesmo para a Argentina ou tem um outro rumo. Vou falar isso agora para vocês, só quero deixar um super recado hoje, 19h30, a partir das 19h30 estaremos ao vivo no canal Papo Copeiro com o Duda Garbi. Vamos falar lá sobre a carreira do Duda Garbi, vocês podem mandar suas perguntas por lá e também sobre o Grêmio, obviamente, vamos questionar ele também sobre a atual situação do Grêmio e muito mais. Então conto com a presença de todos, 19h30, no canal Papo Copeiro, vou deixar o link na descrição, comentário fixado e aqui no final deste vídeo também, fechou? Conto com o apoio de vocês lá e a presença. Curizada, vamos falar então sobre o Di Maria, que é o assunto do momento, sobre o jogador que sofreu uma ameaça, uma grande ameaça, aí por parte de pessoas lá na Argentina, onde se ele vier para a Argentina jogar no Rosário, estariam fazendo uma atrocidade com a sua família. E com este recado, com essa ameaça que ele sofreu, ele não vai dar chance, não vai dar chance para os bandidos. Di Maria já deixou o declarado, não voltará para a Argentina, não tem como ele fazer isso com a sua família, colocar a sua família em risco. Com isso, surgiu uma oportunidade dele jogar no Brasil. Times como o Grêmio, São Paulo, entre outros, estariam interessados. Um já confirmou que está fora disso que é o Inter. Tinha surgido o papo no Internacional, mas já foi tirado de cogitação. O Inter informa que o time já está praticamente formado e não teriam como contratar o Di Maria, que é um grande nome, é um grande valor, é um alto salário. E o Inter já tem outros altos salários para gerenciar. Com isso, o Grêmio ficou bem ligado nisso, até porque o Grêmio já fez uma conversa, já teve uma conversa com o Di Maria, com o empresário do Di Maria. Só que surgiu hoje a grande informação que é muito pertinente para nós, até para a gente ficar um pouco mais pé no chão sobre isso. A informação que surge é de que o Di Maria não estaria com a cabeça no futebol brasileiro. Como ele sofreu essa ameaça por parte de uns marginais lá da Argentina, ele não estaria então com o interesse de voltar para a América do Sul. A ideia então do Di Maria seria continuar na Europa jogando pelo Benfica, sendo o seu contrato renovado, ou então dois outros rumos, a Arábia Saudita, ou até mesmo Estados Unidos. Quem sabe até jogar com o Messi, ou com o Cristiano Ronaldo na Arábia. Então seria esse o rumo do Di Maria. Di Maria só voltaria para a América do Sul, para o Rosário. Não vai voltar para o Rosário, não voltará para nenhum. Estaria então com a cabeça lá fora. A não ser, cara, que alguém mude a cabeça do Di Maria, ou até mesmo entre um projeto bacana. Aí pode ser que aconteça algo diferente, assim como o Suárez. Suárez não queria a América do Sul mais. Não queria jogar no Brasil. O Grêmio levou um projeto, conversou, insistiu e deu certo. Então tudo pode mudar. Mas hoje a ideia do Di Maria é essa. Renovar com o Benfica, ou então ir para a Arábia, ou até mesmo Estados Unidos. Beleza? Grisada, espero vocês. 19h30, estamos ao vivo no Papo Copeiro, com o Duda Garbi. Conto com a presença de todos. Grande abraço, valeu, falou, fui!